E aí, eu vou te falar, o Flipper é muito bom, de graça, mas gostoso ainda. E aí, eu vou te falar, o Flipper é muito bom, eu vou te falar, o Flipper é muito bom, eu vou te falar, o Flipper é muito bom, eu vou te falar, o Flipper é muito bom, eu vou te falar, eu vou te falar, o Flipper é muito bom, eu vou te falar, eu vou te falar, réussi, eu vou te falar, que beleza, acho que eu vou te falar, ok? Que na época de ficha não era tão comum, agora de crédito facilitou muito a vida dos ratos. Bom, agora eu tô no comando, vou tentar encontrar o pós-magas. Esse é um clássico, hein? Esse é o clássico dos clássicos. Pac-Man. Tem uma gordinha ali sendo sufocada, olha gente, coitada. Vamos dar uma olhadinha pra cá, né Kim? É, eu curto jogo de armas ali também, acho que não foi nós armas não dali. Olha ele aqui, olha que é forte. Um pra um, é teu, é teu. Você já pegou seu cabelo na sua vida? Não. É a primeira vez. Manda ver, maluco, ó. Aqui, tá rolando jogo? Tá rolando? Tá rolando. Não, não tá não, só tá em galo de apresentação. Essa máquina daqui, ó. É a rainha dos créditos, a maluco. Não tem nenhuma aqui rolando. A gente pegou um dia vazio aqui, né? Normalmente quando a gente tá cheio é muito mais fácil de achar. É muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Achei, achei ali. Achei ali. Tá pra acelerar? Não. Não, 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 não. É, é muito feliz. Basicamente quando era de ficha era mais fácil, né? Botar uma ficha e já... Valeu! A gente joga ficha, acha que é só bater na bolinha, na paleta, né? Tem que lançar aonde tá piscando! Ah! É mais ou menos na vida do macho! Né? Tem que lançar aonde tá piscando! Tem que lançar aonde tá piscando! Imagina o controle desse no Master, velho! Olha aqui! Isso aí, cara! Tá pegando em outra coisa, hein? Hahahaha! Bom, galera, agora eu vou ensinar pra vocês um método não tradicional. Não recomendo a ninguém fazer isso. Só mesmo o Manolo, muito rapidaria como Fit, consegue! Yeah! Não vou gastar dinheiro nenhum e vou jogar essa maquininha. Vou meter o clássico gabirudo, minha ficha engoliu. Então o Maikinho vai ficar filmando de longe e eu vou chamar o cara. Vamo lá, vamo ver, vamo ver! Já botou? Já botou? Já botou? Porra, cara! O cara não pegou! Agora parece fake! Agora... O cara botou rápido! Porra, velho! O cara passou o cartão do... Olha aí! Aí pudeu! Feito perder a parada aqui! Pô, desculpa! Ó, a culpa dela aqui! Tá demitindo da TGS! Ah! Vou pedir pro Maikinho gravar de longe, mas ele é incompetente! O cara veio e colocou o crédito! Ó, tá aqui o crédito rolando! Mas quando eu tô feliz com isso, vocês podem achar que é fake! Tô com o rei de novo e vou fazer de novo! Vou pegar o deck de filho! Música Bom, quando alguém reiniciou duas vezes, ele achou melhor jogar em outra máquina... Então... Vamo jogar um tênisinho? Ficou duas vezes! Mas vence, né? Porque esse filho da mãe não pegou a primeira... Não, foi melhor ainda, porque foi mais raçaria ali, porque foram duas, cara! Ô Marc, já que a gente jogou tanto de graça hoje, vamos com a Tichinha e joga a cota aqui comigo. Vamos comprar e vamos jogar a cota aqui. Vamos com a cota. Vamos com a cota aqui, vamos com a cota aqui.